Tô deixando de beber pouco Tô deixando de fumar pouco Nem tô sofrendo mais Só do mesmo tanto E de vez em quando dobro Te superar jamais Do jeito que eu trouxe Pedir pra voltar Te aceito até com outro Eu vou bebendo Em tudo que é boteco De tudo que tem álcool Até quando eu não quero Eu vou bebendo Pra ver se isso acaba Pra te matar por dentro Mas álcool não mata praga Eu vou bebendo De tudo que é boteco De tudo que tem álcool Até quando eu não quero Eu vou bebendo Pra ver se isso acaba Pra te matar por dentro Mas álcool não mata praga Tô deixando de beber pouco Tô deixando de fumar pouco Nem tô sofrendo mais Só do mesmo tanto De tudo que é boteco De tudo que tem álcool De tudo que tem álcool Até quando eu não quero Eu vou bebendo Pra ver se isso acaba Pra te matar por dentro Mas álcool não mata praga Quanto mais eu tento Quanto mais eu tento Mais esse amor alastra Quanto mais eu tento Mais esse amor alastra De tudo que tem álcool não mata praga Quanto mais eu tento Mais esse amor alastra Quanto mais eu tento De tudo que tem álcool não mata praga